Acidente de trabalho. Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho de seus segurados, provocando lesão corporal ou qualquer tipo de perturbação funcional que cause morte, perda ou até mesmo redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Considera-se estabelecido o nexo entre o trabalho e agravo quando se verificar em nexo técnico entre a atividade realizada e a doença motivadora pela incapacidade. Reconhecidos pela perícia médica do INSS, a incapacidade para o trabalho e o nexo entre o trabalho e o agravo serão definidas as prestações acidentárias e a que o beneficiário tenha direito. Ou, ao contrário, não serão devidas essas prestações. A CATE. A empresa deverá comunicar o acidente de trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao mês da ocorrência. E, em caso de morte, de imediato, a autoridade competente sobre pena de multa. Então, ele é um documento obrigatório. Ocorreu um acidente de trabalho, um acidente de trabalho grave, um acidente com material biológico, casos de morte, é obrigatório o preenchimento dessa CATE. O segurado que sofreu o acidente, ele tem a garantia de, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho. Então, reforçando aqui, a CATE é um documento que é emitido tanto para reconhecer um acidente de trabalho ou um acidente de trajeto, bem como uma doença ocupacional. Qual que é a definição de acidente de trabalho ou de trajeto? É aquele acidente ocorrido no exercício da sua atividade profissional. Há serviço da empresa, dentro da empresa ou até mesmo no deslocamento da sua residência para o trabalho ou do trabalho para a residência, que resulte em lesão corporal ou perturbação funcional ou que cause perda ou redução permanente ou temporária dessa capacidade para o trabalho e, em último caso, morte também. É importante a gente trazer aqui uma observação de que esse acidente de trajeto, ele voltou a ser equiparado a acidente de trabalho, porque a medida provisória de 905 de 2019, ela tinha revogado, né, essa parte da equiparação do acidente de trabalho, o acidente de trajeto, como sendo um acidente de trabalho. Entretanto, a medida provisória 955 de 2020, agora bem recente, ela revogou essa medida provisória anterior e o acidente de trajeto, ele volta a ser equiparado a acidente de trabalho. Então, se você está em deslocamento para o seu local de trabalho e você sofreu um acidente, é importante que esse acidente seja documentado. Porém, se você sair do seu percurso, né, se você foi buscar uma criança na escola, passou na casa de alguém, deu carona para algum colega e saiu desse seu, do seu trajeto para o trabalho, do seu trabalho, do seu deslocamento ou de casa para o trabalho ou do trabalho para casa, já fica desconsiderado esse acidente de trabalho. Doença ocupacional é aquela que é produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho, peculiar a determinadas atividades e também existe uma relação que é elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. O acidente de trabalho, quando ele ocorre, ele tem que ser comunicado ao INSS pelo meio da CATE e deve se referir às seguintes ocorrências, tá? A CATE, inicialmente, é quando ocorre um acidente de trabalho típico ou de trajeto ou uma doença profissional do trabalho ou um óbito imediato. Existe ainda a CATE de reabertura, que ela é por afastamento ou por agravamento da lesão. Então, se teve um acidente de trabalho inicial e depois esse profissional, se ele agravou ou precisou de um novo afastamento, é necessária a reabertura dessa CATE. E a CATE de comunicação de óbito, que no caso de falecimento do empregado, né? Decorrente de acidente ou de doença profissional. Eu trouxe aqui pra vocês um exemplo desse documento, tá? Ele vem com todos os dados pessoais, dados da empresa, dado do acidente, né? Como que ocorreu, qual o acidente. No verso, existe a parte do atendimento médico. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. O atendimento médico que foi prestado, então ela tem que ser preenchida e tem que ser encaminhada, conforme eu disse anteriormente, para os demais casos no primeiro dia útil do mês subsequente ou em casos de óbito de forma inadequada. Uma via dessa CATE vai para o INSS, uma segunda via fica com segurado ou com dependente, a terceira via vai para os sindicatos trabalhadores e uma quarta via fica na empresa. Vamos tratar agora sobre as doenças ocupacionais. Eu já falei para vocês do que se trata essas doenças, que são doenças inerentes à atividade de trabalho. E aqui eu trouxe algumas delas, as principais, as que são mais notificadas, as que ocorrem com maior frequência. Então, Lerdort, que são lesões por esforço repetitivo, distúrbios osteomoleculares relacionados ao trabalho. Então, só como exemplo, eu coloco aqui para vocês. Lerdort, principais causas. Movimentos repetitivos, posturas inadequadas e pressão psicológica. Como que a gente vai prevenir? Lembra que a gente falou que a atuação dos profissionais nessa área do trabalho é principalmente de prevenção? Então, é necessário adequar o mobiliário, reduzir a necessidade de números de repetições, fazer pausas entre esses movimentos, exercícios preparatórios e compensatórios. É necessário a definição de metas adequadas, de boas relações interpessoais e clareza do que é esperado para cada profissional. E também, criação de programas de incentivo à prática regular de atividades, ingestão frequente de líquidos, por exemplo. Outras doenças ocupacionais. Dorsalgias, hernias de discos, problemas de coluna. Transtornos mentais também. Hoje, a gente tem um número muito elevado de profissionais que estão aí num mercado bastante competitivo, onde cada um tem que atingir metas, metas talvez inalcançáveis. Então, é sempre importante que a equipe discuta, não só com os trabalhadores, mas também com os empregadores, sobre essas questões de trabalho. Então, como principais casos, a gente pode colocar uma alta demanda, trabalho extremamente monótono, às vezes até violências no trabalho. E como que a gente previne isso? Auxiliar nessa criação, na definição de metas adequadas, boas relações nas relações interpessoais, a melhoria da comunicação, programas de apoio e acompanhamento de profissionais, no caso de vítimas também, de violência no trabalho, ou que estejam submetidas a situações de estresse agudo, por exemplo. E eu trouxe aqui também os transtornos auditivos. Tem algumas atividades profissionais que estão muito expostas à questão dos ruídos, às vezes trabalhos com produtos químicos, solventes também, tudo isso pode trazer danos à saúde do trabalhador. Então, com prevenção também, como exemplo, eu coloco aqui, uma proteção coletiva, com isolamento de fontes de ruído, uso de protetores auditivos, uma ventilação que auxilie, no caso do uso de solventes, então, um local que tem uma ventilação, ou exaustora, uma ventilação natural, uma ventilação ambiente, uso de máscaras de proteção, de protetores respiratórios. E eu também não podia deixar de citar aqui algo que é muito novo, sobre a COVID. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a COVID como uma doença ocupacional. A medida provisória, 927, agora de 2020, ela dispõe que os casos de contaminação pelo coronavírus, né, o COVID-19, não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação de nexo causal. Então, a partir de agora, todos foram orientados a respeito dessas notificações, né, de doença ocupacional para trabalhadores, desde que esteja estabelecido esse nexo causal. A COVID-19, ela já está dispersa na sociedade, né, então, ela é uma doença de fácil transmissibilidade. Então, em qualquer local, no transporte público, né, próximo da sua residência, dentro da sua residência, você também está exposto ao risco. Mas, quando consegue definir esse nexo causal, o trabalhador trabalha em determinado local, né, e, daquele local, ele consegue comprovar que ele foi contaminado pela COVID-19, ela é passível de notificação. Para os profissionais da saúde que trabalham diretamente na assistência, esse nexo, ele já é automático, tá? Então, assim, para profissionais de saúde que trabalham na assistência, ele é automático. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve! Legenda Adriana Zanotto